Bom, algumas destes investimentos poderiam vir ao Brasil para fazer, por exemplo, uma parceria público-privada. E aí hoje nós perguntamos, escuta, nós vamos convidar alguém que pudesse nos explicar isso de uma forma que nós possamos compreender. O Carlos Alexandre Lascimento, que é diretor de programas da LSE Enterprise, da London School of Economics and Political Science, gentilmente está aqui conosco. Boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Geraldo. Prazer em ver. Prazer o meu. Igualmente, muito obrigado. Bom, eu vi aí que da London, Cannabis School, eu suponho que parceria público-privada, salvo engano, nasceu na Inglaterra ou não? Nasceu na Inglaterra. Nasceu na Inglaterra. O Reino Unido é o berço das PPPs, né? Lá eles falam a Private Finance Initiative, PFI. Isso começou mais forte no início da década de 90. Então tem uma experiência muito grande, acumulada. A década de 90 era a época do Tony Blair ou não? Isso, na verdade, o Blair consolidou isso um pouco mais à frente, nos meados da década. Sim. Mas isso começou ainda no John Major, 92, que foi o primeiro, quando foi lançada a iniciativa. E lá eles conseguiram, tem mais de 700 contratos de PPP e PFI assinados. Então existe um banco ali de aprendizado, né? De erros e acertos. Ou seja, é muito interessante olhar para a experiência britânica, até mesmo para que possamos fazer uma reflexão sobre a nossa realidade. Nossa lei de PPPs é de 2004, ou seja, nós começamos um tempo depois. Mas já estamos chegando a quase 100, basicamente 100 contratos de PPP assinados no Brasil. Então olhar, às vezes, para os erros... Nos ajuda a errar menos, né? Nos ajuda a errar menos e nos ajuda a desenhar um modelo que também seja mais aplicado à nossa realidade. Porque os modelos jurídicos são diferentes, os mecanismos de confiança e de relação entre o público e o privado são diferentes. Então, mas é muito interessante fazer essa perspectiva comparada. Agora, no caso do brasileiro, o público, nós sabemos que é representado pelo Estado. Pode ser prefeitura, o governo estadual, o governo federal, não é isso? Agora, o privado, é só capital nacional ou pode ser capital estrangeiro também? Não, pode ser capital estrangeiro. Na verdade, se você olha... Basicamente, eu acho que isso é importante, eu até parabenizo vocês por colocarem essa discussão, porque esse é um tema quente na agenda pública brasileira agora. Mas ainda é muito mistificada essa questão de PPPs, concessão, privatização. Então, tem uma grande confusão conceitual sobre isso, né? Então, eu sempre começo dizendo que, assim, PPP não é privatização, né? E isso, até um pouco da herança da década de 90, do governo Fernando Henrique, que existiu, efetivamente, privatizações existiram, ficou um certo trauma, até porque muitas delas trouxeram desemprego e muitas críticas com relação ao valor. Mas privatização pressupõe a venda do ativo do público passando para a propriedade efetivamente privada. Por exemplo, vendemos a searia lá, a companhia cirúrgica nacional, vendemos. Vendeu o banesto. Aí está, vendeu, está privatizado. Está privatizado. Passou a... A propriedade deixou de ser pública, passou a ser privada. Perfeito. No caso de uma parceria público-privada ou de uma concessão, isso não ocorre. Na verdade, o poder concedente, ou seja, o governo, ele concede um direito, por meio de um contrato, ao setor privado para implementar um projeto de infraestrutura, gerir um serviço público ao longo de um período de muitos anos. No caso de PPP, de 5 a 35 anos. Mas, ao término do contrato, esse bem não é do privado. Esse bem é do público. Entendo. É do setor público. Então, é uma diferença que não... É sutil, mas é significativo. O metodo de São Paulo tem alguma coisa de PPP ou não? Tem. Por exemplo, a linha 4 é uma PPP. A linha 4? A linha 4 é uma PPP. Foi, na verdade, até a primeira PPP assinada. Uma das primeiras PPPs assinadas. E ela é uma PPP. Ela recebe uma parte de aporte de recurso público e uma outra parte é remunerada por meio da tarifa que nós pagamos ao utilizar o transporte. Agora, quem é que opera a PPP? É o público ou é o privado? É o privado. É o privado. É o privado. Então, é constituído o que se chama de uma sociedade de propósito específico, uma SPE, que é a concessionária. Tá. Que, normalmente, ela é composta por empresas, um consórcio. Normalmente, tem uma construtora, um banco que participe e um operador. E ela é responsável, por meio de um contrato firmado com o governo, por fazer a gestão desse serviço. E, muitas vezes, na maioria dos casos, principalmente, os transportes em grandes projetos de infraestrutura, de fazer um investimento. Ou seja, ela investe recurso privado na construção, por exemplo, daquele ativo de infraestrutura e, depois, também tem o direito de gerir. E ela é remunerada pelo investimento, ou seja, ela está, de uma certa forma, dependendo do projeto, desonerando o Estado do investimento inicial, mas que, depois, o Estado vai pagar ao longo do período de concessão. Então, não precisa entender bem. Eu vou voltar, então, para a PPP do metrômetro de São Paulo. Tá. O Estado entrou com uma parte e a iniciativa privada entrou com outra, fizeram uma PPP. Quem gerencia a linha é o privado. É o privado. Ele vai ser remunerado por parte da tarifa que ele cobra, não é isso ou não? Por parte da tarifa que ele cobra. Então, você, Heródoto, você tem dois tipos de PPP strict-sucenso. Um é o tipo de concessão administrativa e um é o tipo de concessão patrocinada. Eu vou fazer essa diferença para ficar mais claro. Você tem, começando pela concessão comum, muitos contratos, por exemplo, das rodovias, elas são contratos de concessão comum. Ou seja, a concessionária, o setor privado, toda receita que ele recebe, advém das tarifas públicas, por exemplo, o pedágio. É o pedágio. No caso da parceria público-privada strict-sucenso pela nossa legislação, você tem a concessão administrativa e a concessão patrocinada. A concessão patrocinada, que é o caso de alguns metrôs, o que acontece? Se fosse só por meio da receita das tarifas, aquele projeto não para em pé financeiramente. Então, entra uma parte de aporte do governo, do Estado, patrocinando, daí o nome concessão patrocinada para tornar aquela PPP viável do ponto de vista econômico-financeiro, senão o projeto daria prejuízo. Claro, claro. Agora, ainda há casos no qual é politicamente, por exemplo, ou não é estrategicamente desejável qualquer tipo de cobrança do usuário e do cidadão. Por exemplo, saúde pública. Saúde pública. Educação. Como que você cobra para o cidadão que ele pague para estudar em uma escola pública, por exemplo? No caso da Inglaterra, tem PPP até para penitenciar, não tem? Tem. Aqui no Brasil nós já temos. Tem a PPP? Tem. Tem o caso de Minas Gerais. Ah, tá. Nós já falamos aqui. Que é uma PPP. Ah, tá. Aí no caso é remunerado só pelo Estado? Só pelo Estado. Por quê? Porque você não recebe nenhum tipo de tarifa. Então é necessário que o Estado pague o que se chama uma contraprestação para para a concessionária que está, que investiu, construiu e está operando aquele equipamento público, por exemplo, um hospital público. Por exemplo, um exemplo bem conhecido de uma PPP de saúde é o Hospital do Subúrbio em Salvador, que é uma PPP da área de saúde do governo do Estado. É uma PPP. E que é considerado, inclusive, um excelente exemplo de PPP por conta da qualidade na prestação de serviço público ao usuário, ao cidadão. Então, como eu estava vendo aqui, a baixíssima avaliação dos serviços públicos, no caso do Hospital do Subúrbio, ele é muito bem avaliado. Tanto que tem o problema lá, vira o excesso de demanda, porque todo mundo quer ir para o hospital que está funcionando bem. Bom, ficou muito claro. Queria pedir que você ficasse mais distante aqui conosco, né? Claro. Olha, gentilmente conosco, o Carlos Alexandre Nascimento, conversando um pouco conosco sobre o PPP. Bom, mas a legislação, Carlos, ainda para concluir a excelente explicação que você nos deu aqui, a legislação, ela é pacífica, ela inspira confiança, você viu lá que muitas vezes não inspira. No caso das PPPs, inspira confiança para o investimento? Como é que é? Ao mesmo tempo que eu sou muito otimista com PPPs e concessões, eu também tenho minhas ressalvas, como assim a maioria dos investidores o tem. Nós, nos últimos anos, sobretudo, teve muita intervenção nessa questão dos contratos. Isso é algo que, naturalmente, o privado perde qualquer segurança. Ou seja, a gente não respeita o contrato. No meio do contrato, a gente quer mudar alguma coisa. Ou você quer arbitrar a taxa de retorno do projeto, né? Como você bem disse, com uma taxa de juros a 14% ao ano, você fica, você coloca o teu dinheiro, fica sentado recebendo 12% líquido ao ano. E por que você vai colocar num projeto de infraestrutura que tem muito mais riscos, né? E com um governo que não, por exemplo, aparenta credibilidade. Então, o que eu tenho visto recentemente é que foi criado agora, no âmbito federal, esse programa Crescer, mas que é o programa de parceria para investimentos, o PPI, que a nova legislação já aponta, ou pelo menos esse é o desejo do governo de criar um ambiente mais favorável para o investimento privado, com mais segurança jurídica, com menos intervenção, com um pouco mais de, fortalecendo a regulação no sentido positivo dos contratos. Lá nós conhecemos, montou-se uma equipe muito boa agora. Então, acho que sinalizou para o mercado, pelo menos nessa área dos projetos de infraestrutura, ó, queremos fazer o negócio acontecer de uma maneira adequada. Porém, eu acho que você tem condições macroeconômicas, como, por exemplo, a taxa de juros que inibe esse investimento, o próprio câmbio, né, que impacta, de uma certa maneira, esse fluxo, principalmente para o investidor estrangeiro, e questões microeconômicas, principalmente relacionadas à qualidade dos projetos de infraestrutura. Que isso é muito importante, porque a PPP, a concessão, ela também não é a solução de todos os problemas. É necessário com que esses projetos sejam bem planejados, bem estruturados e bem executados. E aí nasce um grande problema, que é a própria capacitação dos governos para tocarem esse tipo de projeto, Heródoto. E para poder dialogar, né, com esses investidores. Carlos, muito obrigado pela gentileza, é um prazer em conhecê-lo. Prazer no meu. Muito graças, ficou muito claro, muito bom. Que bom, que bom, conte sempre conosco. Muito obrigado. Bom, está aí então mais uma informação importante a respeito da PPP, da parceria público-privada. Nós estamos entendendo melhor agora e aí a gente vai pensar um pouco a respeito disso. Quando tiver, a gente já sabe como opinar. Voltamos em 30 segundos. Tchau. Tchau.